ai meu deus que delicia Ju ai meu amor tomando banho de piscina ai Vitória ai Flo opa ta grande a manza dela tem que dobrar para dentro ah chegou a bola bola, bola, bola que delicia opa boa queria água 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 com água 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 que bonito querido vai dobrar vai dobrar que bonito papai mamãe curtindo com o papai aproveitando os diazinhos diazão de sol e as babies Ana Júlia Ana Vitória caiu mamãe pega para você para você não escorregar meu amor tem que dobrar essa manguinha segura aqui para mim vai se dobrar com o tempo lenda tchau 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 Obrigado.